Olá, beleza? Bem-vindos a aula três de macros no Axis. Hoje nós vamos aprender um outro conceito importante que é o conceito de condições. Lembrando que essas aulas são aulas mesmo, não são tutoriais, então a gente tá aprendendo primeiro os conceitos pra depois fazer um projeto sério, então preste muita atenção na aula, mesmo que a princípio não pareça fazer sentido pra você, o importante aqui é você entender o conceito por trás dos códigos que a gente tá construindo, beleza? Para isso, volte para o seu formulário que você tava me acompanhando nas aulas passadas, entra nele no modo design, ok? Nós vamos reaproveitar aquela macro que a gente fez a mensagem de box, mas eu preciso que seu formulário tem um objeto chamado caixa de seleção. No meu aqui já foi criado automaticamente porque eu tinha criado uma tabelinha pra gente trabalhar aqui mais tarde, então na hora de criar o formulário, ele automaticamente criou uma caixa de seleção. Caso o seu não tenha, você vai aqui em formulários de design, expande e adiciona uma caixa de seleção, que é essa aqui que tem um Vzinho, ok? Não tem importância ela não ter ligação com o seu banco de dados, é só pra gente treinar aqui hoje, só adicionar ela pra poder acompanhar a aula, mais pra frente você vai fazer um trabalho prático comigo, então, aí sim, tudo vai fazer sentido pra você, beleza? Então, adiciona a sua caixa de seleção, veja o nome que você deu dela em uma folha de propriedades e em todas, veja qual o nome que tá, a minha tá chamado inscrito, então esse nome que eu vou trabalhar, você trabalha com o nome que foi criado a sua aí, beleza? Agora eu vou clicar naquele botão que a gente trabalhou desde as primeiras aulas, eu vou em evento, vou em procedimento do evento, aqui onde tá o ao clicar, nós vamos trabalhar de novo nesse evento e vou clicar nos três pontinhos pra poder abrir o código ou eu poderia ir direto pra folha de código como a gente fez na aula passada e você aprendeu, beleza? Eu vou apagar o código que tá aqui, caso cê tenha cara de paraquedas, só vá no evento do clique do botão e vamos criar nossa primeira condição. O objetivo aqui é que esse botão identifique se aquela caixa de seleção está marcada ou não, ok? Então, nós vamos chamar um comando chamado if, esse comando você precisa decorar como funciona de qualquer jeito, é extremamente importante. Você vai digitar if, se traduz como se, então eu tô dizendo para o meu se, aí agora eu escrevo o nome da caixa de seleção inscrito, ou seja, se a minha caixa de seleção inscrito, o que que tem nessa caixa de seleção inscrito que ele tá verificando? Aperto o ponto e escrevo o valor, né? Valu, que é a propriedade que checa se ele tá marcado ou não. Então, inscrito ponto valor, ou seja, se o valor de inscrito foi igual. Como ele só fica marcado, desmarcado, ele é um objeto que a gente chama de que eu vou trabalhar com vocês mais tarde, mas basicamente hoje você precisa entender que ele só tem a opção de verdadeiro ou falso, ou seja, verdadeiro se tiver marcado, falso se tiver desmarcado. Então, vou escrever então se o valor de escrito foi igual a verdadeiro, ou seja, se ele realmente tiver marcado, então, escrevo aqui que quer dizer então, aperto o enter, eu escrevo MSG box, eu vou abrir uma mensagem box aqui por enquanto, a gente ainda tá avançando de passo a passo, vai abrir uma caixa de texto escrito seleção marcada ou o que você quiser escrever, beleza? Eu aperto o enter, tá fechado? Não tá fechado. E se a caixa não tiver marcado? Eu posso prever o que vai acontecer? Pode. Então, se você tem duas opções, se ele vai se comportar de um jeito, se a caixa é marcado e de outro, se ela não tiver, logo depois do eu boto ELSE, ELSE seria como se não, se não tiver marcado, se o se for falso, eu aperto o enter e escrevo o comando que vai ser executado caso a caixa não esteja marcada. Vou botar outra mensagem de box MSG box, abre espaço e escrevo seleção não marcada. assim, entre aspas, como a gente fez nas aulas passadas. Eu aperto o enter e escrevo and if. Por que que eu escrevi and if? Porque eu preciso explicar pro meu que as minhas condições fecharam aqui. Então, pra recapitular o que a gente fez, eu disse pro meu se o valor de inscrito foi igual a verdadeiro, então, a mensagem que vai aparecer é essa. Se não, a mensagem que vai aparecer é essa aqui. Fim do if. Qualquer coisa que não esteja prevista não vai entrar nesse código, beleza? Vou voltar pro meu pra você ver tudo funcionando. Eu vou sair do modo de design, eu vou alterar aqui meu modo exibição para modo formulário. Nossa macro da aula passada já tá funcionando, vou apertar OK aqui. Agora sim, eu vou clicar no botão e ele vai executar a macro de acordo com o tiquezinho que tá aqui, tá vendo? Vou deixar desmarcado de propósito, vou clicar aqui ó, minha macro. Seleção não marcada, OK. Agora eu vou marcar minha macro. Seleção marcada, beleza? Pode parecer bobo, mas esse é outro tipo de conceito importante que você precisa aprender. Toda vez que eu quero que meu verifique álcool, eu preciso usar a lógica do aqui. Lembrando mais uma vez que essas aulas não são tutoriais, são aulas mesmo, eu tô passando um conceito e mais pra frente, a medida que cês for avançando assim, a gente faz um projetinho junto a junto, passo a passo pra que você ganhe passos com suas próprias pernas e possa construir seus códigos de forma independente sem precisar ficar consultando internet toda hora, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, vou ficando por aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não fez isso. Um grande abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL